O inverno tem tido temperaturas altas para a estação e com isso fica a pergunta. Será que isso está prejudicando a produção de leite do estado? Veja agora a reportagem de Rafael Gerard e Rodrigo Lima. Produtor de leite há 20 anos em Cascavel, seu Eudes sempre está preparado para os imprevistos. Com a temperatura de até 27 graus durante o dia e mais baixa à noite, a produção de leite não é prejudicada. Mas esse não é o único fator importante. A questão da qualidade da alimentação, a qualidade da água que o animal vai beber, vai ingerir, isso é muito importante também. Além do que, precisa ser visto quanto tempo faz que o animal já pariu para estar dando leite, qual é o período de lactação que ele se encontra. Como se trata basicamente de animais que são de origem europeia, mais adaptados a climas mais frios, temperaturas extremas, tanto para mais quanto para menos, elas são indesejáveis para a produção. O animal vai reduzir o consumo para reduzir o incremento calórico que ele tem com a injeção de alimentos e, consequentemente, com esse menor consumo, ele vai produzir menos. Na propriedade do seu Eudes, são 60 vacas lactantes. A produção média é de 1.400 litros por dia. Com planejamento, o produtor consegue produzir e selecionar melhor o alimento dos animais. Isso, unido a outros cuidados, aumenta a produção de leite no inverno em até 30%. Quando esse tonel com capacidade de armazenamento de 3.000 litros fica cheio, todo o leite é levado para a indústria e depois para os supermercados para consumo. Naturalmente, com a greve dos caminhoneiros, houve um desbalanço do fornecimento de ração para os animais. Então, isso vai acarretar, naturalmente, em uma redução na produção de maneira geral. Os laticínios já sinalizaram que alguns deles vão reduzir um pouco a sua captação. E, naturalmente, com a lei da oferta e da demanda, isso tende a ter um reflexo, sim, nos preços ao consumidor. Aumento esse que os consumidores já começaram a sentir no bolso. Tem mercado que está mais caro. Aqui, por exemplo, está mais barato. Em média, mais ou menos uns 30%, 40% do que estava antes. É, a gente dá uma segurada, né? Tenta tomar outras coisas, um pouco mais de café, um chá, para tomar um pouco menos de leite. Olha só, gente, assunto aqui você tem, né? Falamos hoje da produção do leite, o inverno, evidentemente, que afeta, Mas, nós estamos tendo aqui ainda os reflexos daquela greve dos caminhoneiros, que não precisa nem entrar em detalhes aqui, não é, gente? Então, nós estamos dançando conforme a música. E dançando conforme a música mesmo, porque o produto final, que é consumido por eu e por você, que está lá na prateleira do supermercado, ele tem sempre aí um reajuste, porque o produtor não pode perder, ninguém perde nesse país, não é?